É isso aí galera, e o Reco tá aqui ó, olha o que tem aqui ó, o álbum da copa, já tem algumas figurinhas e eu vou ajudar meu gostoso a comprar figurinha, vou ver se eu compro aí algumas amanhã pra gente passar, abrindo o pacotinho e colecionando, ele já vem com a colinha na figurinha? Da hora gente, olha aí ó, o álbum da copa, quando você começou a colecionar aí ó? Foi semana passada. Semana passada? Aí, chique de né, que pera em cima lá, como é que tá a situação, tudo bagunçado. Então, nós vamos tentar ver o que a gente faz esse álbum aqui filhão, entendeu? Tentar pegar o Neymarca mais difícil. Mas ele tá tudo orelhudo já ó, cuida dele certinho filho, não leva na escola não, você fica levando na mochila e fica tudo de orelhudo, ó. Era pra trocar com o pessoal, sei que o pessoal não tinha figurinha. É isso aí, álbum da copa, quem diria eu com 115 anos vou ajudar meu filho a completar esse álbum aí. Essa imagem tá boa, hein? O que que é a iluminação? Deve ser. Curitinho aqui. Ó. Tá deixando crescer. Um abraço. 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 Obrigado.